Olá pessoal, tudo bem? Muitas letras já saíram deste forno, e há muitas outras ainda em produção. Algumas com vários blocos e muitos títulos, e algumas não teremos tantos títulos, mas o mais importante é a obra. Na descrição aqui abaixo, você vai encontrar os links de cada título desta edição. Chegamos a mais uma letra, desta vez, a letra G. Vamos conferir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram dos títulos? Se você viu os títulos e não apareceu aquele que você conhece, já deixe o nome dele nos comentários e deixe o seu nome também, para que na próxima edição apareça a sua contribuição. Aqui acima neste card, você encontra as outras letras que já foram apresentadas até aqui. Se chegou agora no canal, já deixe o seu like para não esquecer e colocar mais fogo no forno das produções. Seu like também vai dizer ao YouTube que o conteúdo do canal está sendo apreciado por você. Se ainda não se inscreveu, clique nesta maneirinha aqui no cantinho, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Aguardo vocês no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.